Onde andará, meu amor? Onde andará? Eu vivo sempre a procurar Vem da estrelinha Onde andará? Os meus sonhos hão de ser Minhas noites de luar Todo bem do meu viver Minha estrela singular Volta, volta, meu amor Uma estrela singular O meu sonho não me traz Uma noite de luar Onde andará, minha estrelinha Oh, 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 na, na, na Oh, 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 oh Pra mim sempre há de ser Meu céu, a terra e o mar Grazando meu viver Estrelhas singular Meu bom senhor de amor, eu quero ser real Eu quero, eu quero, eu quero o meu bem achar Porque volta, volta meu amor, uma estrela singular Que o meu sonho não me traz, uma noite de luar Oh, 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 hoje é pra mim, a estrela Oh, 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 hoje é pra... Pra mim sempre há de ser Em céu, a terra e o mar Assim que eu me perdo Estrela singular A meu bom sonho de amor Eu quero ser real Eu quero, eu quero, eu quero O meu bem achar Porque falta, falta meu amor Uma estrela singular Que o meu sonho não me traz Uma noite de luar O, 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 o de andara Minas beijões O, 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 o de andara Oh, 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 oh